O agricultor sem terra, de todo jeito ele chora Vê a terra não trabalha, vê o campo não explora Só trabalha no futuro da residência que mora Qualquer agricultor chora sem ter a propriedade Que trabalha todo ano passando necessidade Quando é no fim da safra o patrão tem a metade Não tendo propriedade é grande o seu apeveio O rico possui cem quadros, ele não possui cem nem meios Só come algum feijão se for do roçada alheio Um homem no aperreio que passa por privação Ele agricultor sem terra, que viva atrás do seu pão E o patrão ainda diz muitas vezes que é ladrão Não pode plantar feijão o patrão a semana inteira Não pode plantar batata o milho nem poca cheira Pois o jeito é padecer comprando caro na feira Agricultor de maneira trabalhando um pé de serra Com o sol e o destino enfrentando luta e guerra Por isso é que feijão sobe porque pobre não tem terra O cancão não posso em terra, mas nas chuvas do sertão A gente andando no mato olha pra o pássaro O cancão não posso em terra também, mas faz sua plantação Agricultor no sertão enfrenta a vida pior Puxando inchada pras pés, derramando o seu suor E se ele tivesse terra, seria muito melhor Sem ter roçado é pior pra todos familiares Ele vê do homem rico que possui cem hectares Ele não possui um palmo onde bota os calcanhares Suporta luta e pesares no casebre aonde mora E num ano ruim de inverno pra fazer sua piora O patrão chega e lhe diz, fecha a casa e vá-se mal Parece que uma caipora todo agricultor tem Sem terra pra trabalhar, a grande moleza lhe vem E no dia quando morrer fica sem terra também Se a casa agricultor vem Para qualquer margem ministério Ele diz na audiência Pra homem do magistério Minha terra é sete palmos Que eu tenho no cemité Sua vida é um mistério Ele fica aferreado Porque vê um homem rico Putar seu grande roçado Ele padece com o mesmo Quando o trabalho alugado Vive ele aferreado Muito pouca carne come É trabalho ele escapando Afim de ganhar o nome Muitas vezes a família fica até passando O pobre assim perde nome Em fazenda ou fazendola Olhando o campo tão verde Cheio de capim pangola E ele sem trabalhar Quase morrendo de irmão Muitas vezes se consola O pobre do tabarelo Só porque desatisfeito A minha sombra é o céu Minha casa é um pé de pau E a nuve é o meu chapéu Padece igualmente o réu Lutando de cara feia Sem terra pra trabalhar Lhe foge o sangue da veia Derramando o seu suor Só no pó da terra alheia Tudo que planta é de meia Viva em pedra da pobreza Muitas vezes não arranja Nem dinheiro pra despesa É bandeirante de Cristo No país da natureza Aplausos para a segunda dupla Se apresentar no nosso congresso